Fabricantes e importadores de amortecedores, bombas de combustível, buzinas, entre outros equipamentos dos automóveis, tem até 2014 para se enquadrar nos padrões do Inmetro para receber a certificação obrigatória. Para os revendedores o prazo é o mesmo. O Inmetro quer reduzir os riscos de acidentes provocados por peças que não atendem aos requisitos mínimos de segurança. A obrigatoriedade do selo Inmetro também deve inibir o comércio ilegal de peças e acessórios falsificados.